O PEI é um projeto de promoção do empreendedorismo imigrante lançado pelo Alto Comissariado há dois anos atrás e que pretende, sobretudo, aproveitar este potencial empreendedor que os imigrantes têm. E, portanto, com uma estrutura muito leve, em parceria com associações de imigrantes e associações que trabalham muito próximo dos imigrantes, nós pretendemos possibilitar cidadãos e imigrantes um curso que os ajude a criar as suas ideias de negócio, perceber se elas são viáveis ou não, quando não são, então é preferível não avançarem, quando são, terem um apoio de alguém especializado na matéria que possa ajudar a construir o negócio e depois permitir fazer também o encaminhamento e a ligação com programas que existem e que estão disponíveis para todos os cidadãos e que, muitas vezes, os cidadãos imigrantes não conhecem, promovidos pelas câmaras municipais, pelo Instituto de Empresa e Formação Profissional ou até a nível do microcrédito com instituições bancárias do setor privado e fazer esta ligação para que eles possam concretizar a sua ideia de negócio, realizar-se pessoalmente e também contribuir de uma forma muito positiva para a economia do nosso país. Quando eu comecei a atuar verdadeiramente como técnico em Portugal, eu sentia que eu precisava aprender mais sobre as técnicas de empreendedorismo, sobre as técnicas de montagem de uma empresa. Então, eu procurei alguma coisa voltada para o empreendedorismo. Eu peguei e fui na internet e vi que existiam instituições que davam curso de empreendedorismo. Por acaso, eu conhecia o Centro de Apoio Imigrante. Através daí, eu conheci o P.I. e me inscrevi. E, para mim, foi muito bom. Eu aprendi técnicas de orçamentação, aprendi a ver o mercado nos bastidores. Ou seja, conhecendo o perfil do meu cliente em potencial, conhecendo o perfil dos investidores, dos bancos, e aprender também sobre técnicas de venda, de marketing, como me apresentar, como me expor ao mercado, digamos assim. Eu aprendi com o empreendedorismo, é uma frase que eu carrego na cabeceira da minha cama, que ela fala assim, antes de estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma, do que ter oportunidade e não estar preparado. Durante todos esses anos, eu me preparei para soluções eficientes, que é especializada na comercialização de produtos e serviços nas áreas de eletricidade, telecomunicações e energia solar. Ou seja, as tecnologias que mais são necessitadas hoje no mercado. E agora eu estou implementando um negócio, que é o Soluções Mais, que é para quê? É para enriquecer e, digamos, angariar mais clientes para soluções eficientes. É muito difícil descrever o empreendedor, mas eu costumo dizer que o mercado chama ele de louco, outros de sonhador, outros de lunático. Mas o mercado de negócios me chama de empreendedor, resolveu me dar um nome. E é assim que eu me titulo, Márcio Teles Empreendedor.